A CIDADE NO BRASIL Aqui, rapaz, atenção, preparar Rana! Ei, Rana! O que é? Eu morreu e trouxe a minha encomenda Eu sei lá Como assim eu sei lá? Eu disse sei lá, você não ouviu? Ah não, Rana O que foi? Olha só, Jane! Peraí! Tá doente! Não dá nada! Eu vou ter que fazer uma das minhas operações Não! O quarto do Cid, não! Cid, me devolve! Cid! Cid! Ah não, temos uma paciente, enfermeira Preparar a operação A paciente tá preparada Ninguém tentou um transplante duplo de cérebros antes Agora a melhor parte Pinças! Não acho que esse rapaz tenha feito faculdade de medicina Doutor, o senhor conseguiu! Cid, eu vou mandar pra mamãe! Hanna! A Ginny tá melhor agora Vai! Vai! É mentira! Não sei o que ela disse Mas é mentira! Nós vamos morrer Eu vou dar um fora Trancada Tem que ter outra saída Ah, mas é você? É... Oi, amiguinho Vem cá Como é que a gente sai daqui, hein? Vem cá Como é que a gente sai daqui, hein? São canipais SOS, SOS Responda a comando estelar Mande reforços Comando estelar, não escuta Já preparei o meu laser para destruir Ah, ótimo! E se eles atacarem, a gente pisca essa luzinha Até destruí-los Pessoal, eu acho que eu encontrei Buzz! É você! Michano! Quer sair daí? Está atrapalhando a busca e salvamento? Olha! Ele chegou! Mãe, você viu o Woody? Onde foi que você deixou? Eu deixei ele aqui no carro Então, ele está aqui Você que não deve ter procurado direito Não está aqui, mãe O Woody sumiu O Woody sumiu? É, o cowboy canalha fugiu Fugiu? Eu disse que ele era culpado Quem diria que ele seria capaz de tal atrocidade? Ah, Slinky Espero que ele esteja bem Entra aqui Tchau! E aí Tchau! Obrigado.